Senhor Presidente, colegas, estava ouvindo atentamente os colegas, muito produtivas falas de vários colegas, precisa fiscalizar, precisa ter conhecimento, Alberto colocou ali esses fatos e é nisso que eu vou me apegar. A vereadora Rosa citou ali várias situações e eu posso dizer muito mais. Eu moro em São Pelegrino, na frente do Banco Brasil tem um container. Todos os dias a Codeca precisa passar ali com um grupo de pessoas, fazer o ajunte. Todos os dias, em quatro quadras ali, ninguém quer a lixeira na frente, mas todo mundo leva lá. E aí vem os catadores, rasga, tira o que é bom e deixa espalhado no chão. Aí eu pergunto, é a Codeca, é o poder público culpado? Então cada um tem que fazer a sua parte. Vereador Bressan, na Avenida Solopoldo, na rua de cima, ali pouco próxima ao OBS, tem uma casa, antiga, levaram para fora um monte de imóveis na semana passada, pudaram a árvore, está tudo lá na frente. E a Codeca topa tudo, tem que ir lá recolher, quem é que paga por isso? Então é muitas coisas que levam a Codeca a fazer muitos trabalhos que não é da finalidade, ou apaga fogo. Então tem muita coisa errada e aí o culpado é tudo a Codeca. População Caxiense, foi dito aqui por colegas, Prefeitura de Caxias do Sul é a principal acionista da Codeca. Se fechar, acabar com a Codeca hoje, quem vai pagar a dívida que a Codeca tem? O município. Quem vai pagar os encargos trabalhistas de todos aqueles funcionários se terminar a Codeca hoje? O município, se já não tem dinheiro, vai ter que ter muito mais para acabar com isso, mas pior que isso, quem vai cuidar da zeladoria da cidade? Ali ontem de manhã também cruzei na Rio Branco para descer na minha solo polo. O povo coloca o lixo para fora, é o dia que passa, e vem um caminhão logo em seguida, com um monte de gente atrás, joga em cima aquilo que serve, e a Codeca fica com aquilo que não presta, tudo espalhado. Então cada um tem que fazer a sua parte. Então eu subentendo, foi-se por ver que sem uma estrutura, como foi dada agora na Secretaria de Obras, sabemos da situação da Brita, sem uma estrutura, o atendimento também não tem como cobrar um atendimento bom. É um voto de confiança, para que a Codeca se estruture, senão novamente vamos ter que fazer pequenos aportes, dois, três, cinco milhões, aí sim, é dinheiro transferido para a Codeca. Mas agora não, agora está sendo avalista que a Codeca possa se estruturar para poder atender melhor que aquilo que o contribuinte cobra. A gente vê uma melhoria considerável, sim, principalmente nos containers, depois que foram comprados 300 containers, depois daquele aporte lá. Eu acredito que ela tenha o nosso voto de confiança, nos próximos dias ela pode ser convidada aqui, que ela nos mostre o que vai ser feito com esse financiamento, o que vai estruturar, porque hoje temos lá caminhões alugados, que é o dinheiro queimado. Temos vários caminhões quebrados, até queimaram lá naquela oficina, aquele dinheiro dos caminhões em manutenção e mais aqueles do aluguel dos caminhões, talvez pague o financiamento. Pague, e aí pode atender melhor a população. É isso que a população quer. Se a população ver que as melhorias virão, automaticamente a Codeca agora pegou uns asfaltos lá em Ciro da Glória, na João Boldo, lá eu acredito que a Codeca pode melhorar muito, como já foi ruim e depois mostrou. Mostrou o seu resultado. Agora, eu estou dando uma carta, não é dar dinheiro para a Codeca, como escuto toda hora, ah, mas deram dinheiro para a Codeca, deram para avisar que é mentira, não é isso, é subsídio. Aí, se nós não fizermos isso, a Codeca para, não tem dinheiro para pagar todos os encargos, e a zeladoria da cidade fica como, vereador Estela? Eu, sinceramente, não acredito numa outra empresa, até que me prove o contrário, que pode vir a fazer o que a Codeca faz. É uma espécie de topa tudo. Um dia eu estava junto com a Gregor, numa visita no interior dos agentes comunitários, para mostrar o caminho deles, e a secretária da Codeca, a diretora, ligou. Oh, vai ter o negócio da cavalada? Quem vai fazer a limpeza? A Gregor disse, faz depois a gente resolve. Então, a Codeca é topa tudo. E o trabalho da Codeca de asfalto, então nem se fala. Quando era superfeita de Galópolis, que vinha a Codeca lá, também tapa buraco, nem precisava fiscalizar que o trabalho era garantido. Então, eu estou dando esse voto de confiança, para que a Codeca se reestrutura e atenda melhor a nossa cidade, como já foi ali atrás. Obrigado. Estela Balardinho, com a palavra.